Cada vez mais as pessoas recorrem à internet para resolver problemas, fazer compras, pagar contas e agendar serviços. Com esse aumento de acessos à internet, a Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, vem aumentando a oferta de serviços públicos. São 28 milhões de benefícios processados por mês. A experiência brasileira, que utiliza a internet e também agendamentos eletrônicos, foi apresentada na 13ª Conferência Internacional de Tecnologia da Informação e Comunicação e Seguridade Social. Até sexta-feira, Brasília cedia as atividades que contam com representantes de 70 países. Eva agendou o atendimento por telefone e hoje veio fazer a perícia na agência do INSS. Ela conta que com o dia e hora marcados, fica mais fácil para quem precisa do serviço. A dona de casa tem 62 anos e por causa de problemas de saúde, ela agora corre atrás do auxílio doença. Está difícil por causa da minha coluna, porque eu não aguento mais ficar em pé. Eu estou até com dois caroços aqui debaixo do pé, porque minha coluna está cada dia ficando mais grave. Eu estou sentindo muita queimação, dói muito, eu já não estou conseguindo dormir mais desse lado. Dormo só do lado esquerdo e de costa, quase não aguento também. Então está muito difícil, é por isso que eu ando batalhando já esse tempo todinho para ver se eu consigo. A comodidade que hoje o INSS oferece como agendamento eletrônico e a possibilidade de acompanhar processos pela internet sem precisar ir até uma agência é obra da Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social, a Dataprev. É essa empresa que monta os sistemas e cuida dos dados que a Previdência utiliza para atender a população. São mais de 28 milhões de benefícios processados por mês e quase 50 mil equipamentos conectados à rede do INSS. É um vasto cabedal de informações e dados que tem que estar à disposição da rede de atendimento do INSS por todo o país para que eles possam atender o público. Eles hoje fazem mais de 250 mil atendimentos dia. E esse atendimento é todo feito a partir de sistemas que são suportados por nós. É na sala de monitoramento do INSS, abastecida pela Dataprev, que se acompanha tudo o que é movimentado nas agências do país. Uma ferramenta que ajuda a melhorar a gestão do serviço. Aqui é possível, por exemplo, saber em tempo real quantas pessoas estão sendo atendidas e quanto tempo dura o atendimento. Se o tempo de espera passar de duas horas, o sistema emite um alerta. E imediatamente a agência é acionada para dar informações sobre o que está acontecendo. Nosso objetivo aqui, além de saber o que está acontecendo, é buscar resolver os problemas que impedem o atendimento nas agências da Previdência Social. Neste seminário em Brasília, representantes de 70 países discutem o uso da tecnologia nas políticas sociais, em especial na Previdência. Uma oportunidade para ensinar e também aprender. Pelo trabalho desenvolvido pela Dataprev e o INSS, o Brasil já é uma referência. Cada vez mais nós precisaremos de tecnologia da informação para acelerar os processos de trabalho, para colocar essa tecnologia a serviço da sociedade. Isso faz com que os serviços sejam mais ágeis, mais precisos, com menos possibilidade de erro e principalmente menos possibilidade de fraudes. Então quando você tem um sistema todo monitorado, um sistema todo interligado, que faz com que o país todo fale a mesma língua, o país todo utilize o mesmo sistema, você tem controle, você tem rastreamento, você tem precisão e você tem rapidez, claro, que ganha a sociedade.